E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um boxe, uma caixona aí. Esses dias eu fiz um review sobre o Coturno Combat, após um ano e mais de um ano e meio de uso. E enfim galera, eu olhando o estado que estava, eu estava precisando comprar um tênis. E aí eu pensei, pô, eu uso bota, estou acostumado com Coturno, com bota já há muito tempo. Eu falei, em vez de comprar um tênis, talvez seria mais interessante comprar um outro modelo de bota que possa servir como tênis. Eu entrei no site da Calute, porque a durabilidade aqui para mim é fundamental. E enfim, esse é um calçado que dura muito tempo na minha mão. E resolvi comprar um outro modelo. Então eu vou fazer aqui um boxe para a gente ver. Esse modelo eu não conheço. Eu vi lá no site, escolhi um que me agradou e fiz o pedido aí de um novo calçado. Então vamos ver aqui como que ele chegou. Acho que veio como da primeira vez, né? Eu não lembro agora como vê. A nota fiscal está aqui galera. A nota fiscal vem certinho. E vamos tirar a caixa. É a mesma caixa. Eu já não tenho a caixa do meu modelo antigo. Mas eu acho que é a mesma. A Calute tem um padrão aí. Eles estão no mercado desde 1991. Ou seja, tem bastante experiência na área. E várias corporações policiais utilizam coturnos da Calute. Modelos mais básicos, né? Não tem aqui o modelo na caixa. E eu não sei se eu lembro o modelo, galera. Vamos ver se está no coturno. Mas enfim. Olha aqui que bacana, ó. Veio até uma garrafinha de brinde, ó. Sapato e Aventura. Para quem não sabe, a loja, o site aqui, ó. sapatoeaventura.com.br É o site que é da fábrica mesmo. Do próprio fabricante. É o site da Calute. Aqui, ó. Propagandinha. Tem calute.com.br Ou sapato... sapatoaventura.com.br Os dois são deles. É o telefone. E no site você pode escolher o modelo que você quiser, galera. Ó. Para proteger aqui, eu achei legal. Na outra que eu comprei também veio. Eles mandam uma sacolinha. Então, uma sacolinha aqui da Calute. Foi igualzinho a embalagem do antigo. Nossa, que coturno bonito. Esse modelo, galera, eu acho que está como os tênis táticos ou os botas táticas, alguma coisa assim no site da Calute. Ele é igualzinho o modelo troller, porém, ele tem algumas melhorias. Então, ele é mais reforçado. Se eu não me engano, a bota troller, ela não é costurada o solado. E, para mim, uma das características fundamentais é que o solado seja costurado. Porque isso aqui não deixa descolar, galera. Como vocês viram no meu review aí da bota Combat. Após mais de um ano e meio de uso, ela está perfeita. Não descolou nada. Apenas tem o desgaste aqui do solado, né. Que é o que eu acredito que vai acontecer com esse também. Já que eu vou usar bastante. Então, ó. Está vendo que os dentes aqui, eles são bem grandes. Mas, após alguns anos de uso, eles vão cedendo aqui. Vão ficando mais retinho, né. Porém, dura muito, galera. Isso aqui dura muito. Aquela bota que eu mostrei, já está comigo há mais de um ano e meio. Eu uso todo... Um dia sim, um dia não. Um plantão de mais de 13 horas aí. Mais de 12 horas, tranquilo. 13 horas no mínimo, cada plantão. E, enfim. Ele resistiu bem. Ainda tem uma boa quantidade de solo aí para mim gastar. E esse aqui, ele é mais parecido com um tênis. Então, isso que foi... Eu fui procurar tênis da Calute. Eles têm tênis também. Mas, ele tem esse modelinho aqui. Que ele tem um... Um caninho um pouco alto. Mas, não é um cano tão alto. Então, é um tênis aí que... Eu acho que vai ficar bem confortável no pé. O cadarço da Calute. A qualidade é impressionante, galera. Eu já tive coturnos aí que... Após um ano de uso, o cadarço estava desfiando. E o da Calute, o meu do coturno combate... Está perfeito. E o cadarço é exatamente o mesmo. Então, está aqui, ó. Não tive nenhum problema com ele. Ele tem um saque rápido. Igual o coturno da Combat. Isso aqui facilita muito, ó. Você pode... Você consegue abrir até aqui. E aqui tem uma boa abertura para você colocar e tirar o pé. De forma bastante rápida. Olha aqui o detalhe aqui na língua. Calute. Eu acho que é um CK aqui, ó. Verdinho, bem bacana. Nossa, cheirinho de sapato novo é... Também é muito bom, galera. A parte de dentro... Aqui, ó. Tem um acolchoado. Ele é inteirinho de couro, galera. Quer dizer, tem a parte aqui, ó. Que é essa parte do meio. É lona. Mas essas partes aqui, ó. São... É tudo couro. Calçado de altíssima qualidade. Se você comprar aí uma bota da... 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 Terrier, ó. Ou da Timber... Timberland. Timberlake. Sei lá. É... Vocês vão pagar mais caro do que uma bota dessa aqui da... Da Calute, galera. E eu garanto que não vai ter a durabilidade se você... A não ser que você queira só para passeio. Porque se você colocar para bater mesmo, é... Coisa de dois meses. O solado, ele solta inteirinho aqui, ó. E eu falo isso porque eu já tive vários amigos meus que compraram aquelas botinhas da Timberlake. Que é bem parecida com esse modelo aqui, ó. Só que não é costurado isso aqui. E o pessoal inventou de trabalhar na... Fazer o plantão aí, policial, com aquelas botinhas lá. Não foi dois meses. Descolou inteirinho. Eles entraram em contato. O fabricante mandou outro. E aí eles não arriscaram mais trabalhar com aquela bota ali. Porque... Eu acho que ia acontecer a mesma coisa após algum tempo. Bom, galera. Está aqui, ó. A palmilha. Essa palmilha tem um conforto... Conforto muito, muito grande. Para mim, essas botas são mais confortáveis até do que tênis, galera. E ela não deforma. Se você pegar o vídeo meu de review após um ano e sete meses de uso da bota Combat. Eu vou deixar aqui no link para vocês. Vocês vão ver que a palmilha está exatamente igual. Apenas está suja para caramba, né. Porque eu fui inventar de fazer o vídeo um dia depois de ter trabalhado com ela no plantão. Ela estava até um pouquinho suja ainda. Mas, enfim, só para mostrar mesmo, ó. Ela não deforma. Isso aqui, essa bota está sem uso. Ela tem aqui, ó, um abaixado no meio. Mas isso é a modelagem. Então, se você pegar isso aqui... Eu pretendo fazer a mesma coisa que eu fiz com aquela depois de um ano e meio ou dois anos de uso, eu vou voltar e vou mostrar a palmilha. Ó, e está vendo? Ela está afundadinha aqui, mas isso aqui já é a anatomia dela. Ela já vem de fábrica dessa forma. Que é para proporcionar um maior conforto para os seus pés. Então, ela não vai estar... não é que ela cedeu depois de um tempo. Ela já veio nova assim, ó. A parte de baixo está normal, ó. Se ela tivesse cedido ia ter, ó, alguma coisa aqui. Mas não. Ela está assim já de fábrica, galera. Deixa eu colocar aqui. Ela tem uma segunda palmilha lá, ó. Que é a palmilha de... É uma pecinha de... Eu não sei se é couro, se é madeirite. É alguma peça que é um pouquinho mais resistente. Que separa... Para dar apoio para essa palmilha de conforto. E para separar o seu pé do sistema de sola aqui dela. Da sola de borracha aqui embaixo. Essa sola aqui, ela é bem robusta, galera. Bem robusta mesmo. E os cravos dela, ou as travas aqui, ó. Elas são para terrenos de várias espécies. Então, você pode usar aí tanto em asfalto, quanto terrenos aí declives, terrenos de terra, de pedra. Que você vai ter uma boa firmeza também. O que mais eu posso falar? A lingueta. A lingueta dela, ela tem a aba aqui. Que impede que entre água. Eu acho que ela não é... Não tem vedação. Não é a prova d'água. Não está falando nada aqui, galera. Não tenho certeza. Mas eu acredito que ela não é a prova d'água. Porém, como o Coturno Combat, ela é resistente. Coturno Combat, eu já cheguei a enfiar o pé numa poça d'água. Que chegou até perto do cadarço aqui. E não entrou água dentro. Porém, eu não fiquei com o pé na poça, né. Eu enfiei o pé e tirei rapidinho. E não molhou a minha meia. Assim como eu já tomei várias chuvas com ele. E também não molhou a minha meia. Mas é claro que não é aquela chuva de deixar você encharcado. Porque caso encharque a sua calça, a água vai escorrer aqui por cima. E vai entrar no seu pé de qualquer forma, né. Mas se você tomar uma chuva... Uma chuva média ou até uma chuva forte. Que pegue só o seu pé aqui, a parte de cima. Mas é muito difícil entrar água. Não aconteceu ainda com a minha bota Combat. De entrar água no meu pé, galera. Claro que eu falei que eu não deixei, eu não mergulhei o pé. E fiquei lá esperando para ver quanto tempo ia molhar. Mas ela tem uma boa resistência. Uma ótima resistência à água, aliás. Mas não é a prova d'água, né. Como eu já disse. Bom, a lingueta está aqui. Eu acho que eu vou fazer uma pausa aqui. Mudar o ângulo de câmera. Para mostrar para vocês como fica no pé. Então aguenta aí que... Eu volto já. Bom, galera. Está aqui. A bota no pé. Conforto extremo, galera. Eu comprei na numeração correta. Eu costumo coturno de trabalho. Eu costumo comprar um número a mais. Eu caos 42. Eu costumo comprar o 43. Mas... Não precisa, galera. Conforto dela. Ela está bem macia no pé. Bem larga. Então eu acho que não tem necessidade. A não ser que você goste de calçado bem largo mesmo. Mas quando eu comprei a Combat. Eu comprei número 43. E eu vi que... Não precisava. Eu achei... Eu falei... Pô, a próxima eu vou pegar a numeração correta. Porque ela... Ela já vem aí num tamanho... Que não é muito justo no pé. E... Está aqui, ó. Eu acho que eu fiz uma... Uma excelente escolha. Ao invés de comprar um tênis. Ter comprado aqui um... Um... A bota da Calute. Que... Se assemelha bastante com o tênis. Porque aqui eu posso usar tanto pra... Pra sair. Quanto pra trabalhar. E... Eu tenho muito conforto, galera. As botas da Calute aqui você pisa. A palmilha dela é muito macia. Seu pé você sente ele... Ele dando uma afundadinha dentro. E... Enfim. É só você usando mesmo pra você saber. Então, ela está perfeita aqui no meu pé. Essa aqui é a... Numeração correta. Número... Eu calço 42. Comprei número 42 mesmo. O coturno... Eu calço número 42. Peguei o coturno 43. Porque são plantões de... Mais de 12 horas de serviço. Então, eu resolvi pegar um número a mais. Mas acho que não tinha necessidade. Enfim. Fica a critério de cada um. E a forma dela é bem grande. Ela não vai ficar pegando no seu pé, não. Bom, galera. Voltando aqui pra finalizar... O... O vídeo. O sistema de... De saque rápido dele é muito bom. Então, você tem essas travinhas aqui, ó. Que você... Dá uma forçadinha. O cadarço, ele vai entrar aqui. E ele prende muito bem. Não solta isso aqui. De jeito... Eu nunca tive problema de soltar. E você vai fazendo este zigue-zague aqui, ó. No começo, ele é bem justinho. Mas depois de algum tempo, ele fica mais fácil de colocar. Porém, não tem dificuldade nenhuma. É só você encaixar bem aqui, ó. Tá vendo? Encaixou. E puxou, ó. Ele entra. E na hora de tirar, é muito mais fácil ainda. Você solta o cadarço aí. Desamarra o cadarço. E, ó. Ele abre até aqui o meio do coturno. E seu pé entra e sai de forma muito rápida. O conforto dele é muito bom, galera. É só você usando mesmo pra saber. É... Isso aqui é de plástico. Mas não é um plástico qualquer, não. Isso aqui é um polímero de alta resistência. E ele é fixado aqui, ó. Com rebites metálicos. Então, você pode ver aqui, ó. Por dentro. Olha aqui os rebites. São rebites de metal. E nunca tive problema também de soltar isso aqui de forma nenhuma. Nem de soltar, nem de quebrar. E olha que eu, nos meus plantões aí, não sou muito cuidadoso, galera. Já trombei. Tropecei em pedra, enfim. Não quebra. E nem nunca me deu nenhum tipo de problema com isso aqui. Então, é coisa feita pra durar, galera. Calute, como eu disse, ela é uma empresa aí que... Que tá no mercado desde 1991. E tem várias corporações policiais que eu conheço aí. Corporações de cidades vizinhas à minha. Que também compra Calute. Inclusive, eu conheci a Calute na minha corporação. As botas lá, eles compram até hoje com a Calute pra pagar pra gente. Só que é aquele modelo mais simplesinho, né? O mais básico de... O modelo de entrada da Calute. Mesmo assim, a durabilidade é muito grande. E conhecendo a marca, eu fui pegando confiança. E fui comprando outros modelos. Então, esse aqui é mais um modelo. Que eu pretendo aí, daqui a um ano e meio, dois anos. Voltar pra mostrar o estado dele e falar os prós e contras. Enfim, galera. Tá aqui. O unboxing de hoje foi aí do Coturno. Esse aqui. Ele é tipo o Troller. Mas eu acho que o nome dele não é Troller, galera. Se você olhar o modelo Troller, ele tem várias cores lá. Vai ter marrom, um marrom meio avermelhado, um verde, um cinza. E tem, inclusive, um preto também. Mas é um pouquinho diferente desse aqui. Esse aqui, se não me falha a memória, ele chama... Ele tá como bota tática. Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição do vídeo. E esse modelo só tem na cor preta. Então, é um modelo mais destinado ao pessoal aí pra uso profissional. Pessoal de corporações. Mas eu acredito que mesmo o outro modelo Troller, que não é costurado, tem uma durabilidade muito alta, galera. Então, Calute não me decepcionou até hoje. E olha que se decepcionasse, eu ia voltar aqui e com certeza ia falar pra vocês não comprarem. Mas, pelo contrário. Tô voltando e tô reafirmando aí a qualidade e também indicando que vocês comprem. Ô, Calute, paga a gente. Bom, galera, o unboxing de hoje foi esse. Se vocês não são inscritos ainda no canal, se inscrevam. Se vocês já são inscritos, deixa aquele like. Se você tem um amigo policial, um amigo que gosta de fazer caminhadas, gosta de andar de moto, sei lá. Enfim, tá procurando uma boa bota que tem um preço bacana e uma durabilidade muito alta. Indico o vídeo pra ele, porque tenho certeza que quando conhecer a Calute aí ele vai gostar e vai agradecer você por ter indicado. Enfim, o unboxing de hoje foi esse. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!